Estela, esse tipo de coisa é muito grave. É verdade. Desculpa, o que aconteceu? Alguém foi assassinado. Sua filha foi presa por um crime grave. A gente veio fazer uma busca. Quem é a vítima? Senhorita Sandel. Eu gostava dele. Não tem nada mais difícil do que ser pai. Você tem um lado meio sombrio. Você tenta esconder, mas eu consigo ver. Está tudo bem, querida? Vem cá. É horrível não poder proteger a sua própria filha. Estela... Estela é tudo pra mim. Você não acredita nela? Claro que eu acredito. Mas quem foi? Nós abandonamos a... Você não vê isso? Não! E... Não! 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 Por favor. A CIDADE NO BRASIL